Hum, 2020 foi o ano da saudade, 2021 a 2021, parece que vai ser um ano bem parecido. A gente continua perdendo um grande número de atores, cantores, personalidades, gente que foi notícia do Brasil e no mundo. Confira então nesse vídeo, 19 famosos, personalidades, gente que vai fazer falta. Mas antes, curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem para anônimos e famosos, gente que vai fazer falta, bloco social começando. A gente vai fazer falta, bloco social, gente que vai fazer falta, bloco social, gente que vai fazer falta. A gente vai fazer falta, bloco social, gente que vai fazer falta. A gente vai fazer falta, bloco social, gente que vai fazer falta. A gente vai fazer falta, bloco social, gente que vai fazer falta, bloco social, gente que vai fazer falta. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia.